Bom dia! Vamos começar agora mais um programa A Voz do Ceau. Estamos aqui hoje com duas convidadas excepcionais. A nossa querida Maia, que é indiana, vai visitar a gente. E a nossa querida Tati, que abre barraco. E aí, galera? Tranquilão? Posso dar recadinho? Pode. Se você ainda não tem calidade para vereador, vote em mim. E aí, dois, 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 Tati, quebra barraco! Então, meninas, vamos começar a falar com a Maia, né, sobre a Índia? Fala pra gente, Maia, um pouquinho como é a Índia, como é a família de vocês. Claro, como é que é a sua família. Nossa família, nós moramos todos juntos. Nós, eles que somos muitos mais velhos. Um meu avô, mora com a gente até que ele morra. E assim, ele que tem a última palavra. E colega, aqui passou dos 60, vai tudo pro asilo. Tá parada. É verdade, né, que no Brasil, infelizmente, muitas vezes... Mas aí, se vocês votarem em mim, eu mudo isso. Porque eu também sou contra isso. Botar os velhos lá, mas eu sou contra. Que bom, né, tá errado, né, gente? Largar eles na mazília, eles não vão nem dizer, tá muito triste, né? É... Vamos falar um pouquinho sobre a religião, né? Fala pra gente, Tati, um pouquinho sobre a religião. Qual é a religião que você tem alguma? Como é que é a religião daqui do Brasil? Pô, colega, tem religião não, porque eu sou do funk, entendeu? Só que eu acho... Minha avó, ela é da igreja, ela... Meu avó de pão e vinho, Santa Ceia, Santa não sei o que... Maria, eu não tenho nada. Mas você acha que é o funk que te impede de ser isso? Não, colega, não. Porque tudo fala que é pecado, entendeu? Eu não acho certo, porque eu não faço nada em mim, colega. Não, mas olha, se mede, né, que cada um é um outro assunto, né? E você, mãe, fala pra vocês como é que é a religião lá na Índia. Qual é a religião que predomina lá? A religião é o indonismo. O quê? O indonismo. É, eu, hein. A sociedade é separada por castras. A minha castra é dos comerciantes. Você é castrada, colega? Não, é castra. Ah, pô. E assim... Parece, né? É verdade. Nós vendemos tecidos. E fazemos sales. Sales? Você deu o quê? Esse foguinho aqui? Isso. Ai, pra que vocês usam isso? Você é brega, hein, colega? Em respeito aos mais velhos. Aqui no Brasil, é tudo assim, ó. Dá um close na menina. Dá um close. Dá um close. É tudo assim, ó. Faz coisa aí que você é outro, pode ir embora, colega. E aí, minha bisavó usava isso. Tem muito o que aprender com o dedo. É... E a comida? Passa lá no meu... O meu chá, gente, eu te ajudo. Vamos falar um pouquinho sobre a comida. Como é que a comida é na Índia? Nós comemos o Iaíndia. E o que seria? É um tipo de feijão. Ah, que legal. E mais o quê? A comida não é temperada? Nós usamos várias especiarias. Tem que ter tempero na nossa casa. E é feita com óleo de coco. Ah, tá. E o Iaíndia também, que já vem em algum lugar. Isso, olha, eu vejo que eu tô comendo. Ah, tá legal. A comida é bem saudável, né? E aqui no... Imagina, saudável, meu colega tá vinha. Tira de escola, colega. Aqui, antes que você me pergunte, eu tô cheio de fome mesmo. É, até a mãe vai dar um lanchinho, né? Doida pra comer o Podrão lá do... Do Valter, lá do trailer. Bom pra caramba. E o Podrão, a gente conhece que é Podrão. E o Conto. Ainda vem com um Guaravita. É bom a beça. Eu vou te levar lá, colega. Tu vai sair na fatura. Imagina, seria Podrão. Podrão é aquele hambúrguer, colega. Aquele hambúrguer grandão, sabe? Um monte de coisa. Pão, carne, presunto, queijo. Um monte de coisa. Vem tudo. Isso faz bem a tua saúde? Faz, por isso que eu tô assim, belíssima. Arrasou, né? Agora a colega aqui, olha. Como essas coisinhas aí, não tá muito bem não, colega. É, vamos falar um pouquinho sobre o casamento? Como é que é o casamento lá na Índia? Fala pra gente, como é que é? É junção de duas famílias. Nós andamos na rua. A nossa festa é feita na rua, como desfile. Pra pagar salão, colega? Não, pra mostrar as famílias que estão se juntando. Ah, tá. Ah, entendi. É, e lá a gente sabe que o marido não tem apenas uma esposa, né? Ele tem mais de uma. Como é que funciona isso? É, ele tem várias esposas, sim. É por causa da nossa cultura. Colega, eu acho um absurdo. Eu não ia deixar o meu ficar com o homem de mulher, não. Não ia mesmo. Não ia. Faz que eu não abro mal do meu homem. Não abro. Tá com a é? É, é uma coisa bem diferente, né? É importante. Porque no Brasil a gente não tem isso, né? Até por lei é proibido, né? Tem mais de uma esposa. Ah, proibido, mas tudo mais bem que é que dá um chapéu da monta, cheio da madrugada, tudo isso, colega. Tudo isso. Ah, tá, entendi. E como é que é a política lá na Índia? Quem é responsável pelo nosso país é o primeiro-ministro. Ah, e lá é uma... É uma república. Ah, entendi. E aqui no país, aqui no Brasil, como é que é? Tá em época de eleição também, né? Vou pensar bem que a gente vai votar. Como é que é a política aqui? Colegas, votem em mim, tá, colegas? Dois, dois, dois. Eu vou mudar a sua vida. Ah, entendi. Então, vamos falar sobre a roupa de vocês? Fala pra vocês sobre a sua roupa, assim, especificamente. Como é que é? Fala pra gente, por quê? Nossa roupa bem colorida. Aham, a gente sempre vê. Né, no águas, na fábrica, é. Nossos tecidos são bem coloridosos também. E nós nos juntamos para ficar bonitos para os nossos nariz. Ah, vocês usam bastante informação, né? Bastante... Colegas, rapazes, é uma cortina. Tê nervos, aí se não é o clésor. Isso não esquenta, não? Já estou acostumada. Ah, tá mal louco que eu já estava com coisa aí. É, é bom tanto, né? É por isso que vocês usam bastante adereços, pulseiras, né? Aqueles brindos. Isso, nós usamos isso para nos enfeitar para os nossos maridos. Ah, sim, entendi. É... Não tá, vocês usam salto? Eu comprei ontem para vir no programa aqui, ó. É isso da sua roupa, Tati. Fala para a gente como é que é a roupa aqui do Brasil. O meu roupa é esse mesmo que vocês estão vendo, galera. É assim. Eu sou da moda. Bonezinho, cera, cordão, salto alto. Meu vestido, como eu já mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo. O colega, ele está morrendo de inveja, mas... Fica assim não, colega. Se você quiser, passa no meu puxadinho, que eu te trago mais roupa. Só não sei que vai caber em você, porque... Você sabe, né? É... Então, a gente veio aqui um pouquinho, né? Sobre a cultura, como é diferente, né? É... Cada coisa que se choca, assim, tipo roupas, comidas, né? Muitas coisas. Então, vamos nos comerciais e já já a gente volta. Qual a sua manada mais longinha? Mãe, tô na Globo. Mãe, tchau, tchau.